Se você perdeu os jogos do Mundial, se você não sabe como foi esse primeiro dia da fase de grupos, como que foi a participação da VivoCade, deu bom ou deu ruim, fica ligado que a gente vai falar agora pra você como que foi o primeiro dia, falando da VivoCade, mas também falando de outros jogos, passando uma visão geral de como foi tudo isso e do que vai rolar amanhã também. Então, deixa o likezão pra fortalecer, inscreve no canal se não for inscrito e let's bora. Primeiro jogo do dia, tá, guys? Hoje a gente teve alguns jogos, tá? Time da Quai Show contra o time da Rogue Warriors, que são dois times da KPL. Por incrível que pareça, a Rogue ganhou de 2x0 e foi dois jogos bem clean, tá? Teve disputa, não foi um jogo snowballado pra nenhum dos lados. As duas partidas foram boas de assistir, mas a Rogue meio que foi dominante nos dois jogos. Me surpreendeu, tá? Eu achei que o time da KSG ia ser um pouquinho mais forte. Acho que eles só tiveram um começo de campeonato ruim, né? Não acho que é um time fraco que vai ficar apanhando muito não, tá? Mas foi talvez o melhor jogo do dia aí, a melhor série do dia, lembrando que é tudo MD2, já que os outros jogos não teve disputa direito, né? Começando, partindo pra nossa VivoCade, que tomou 2x0 da Mass Tigers. Quem não lembra, a Mass Tigers é aquele time que ficou em segundo lugar no Wild Card, classificou, ganhou aí de todos os brasileiros e foi o nosso vilão novamente, ganhou de 2x0 da VivoCade, tá? Aí você pode se perguntar, pô, mas e a VivoCade? Jogou mal? O que aconteceu? Primeiro jogo da VivoCade, eu acho que a gente entrou meio desligado. Cara, principalmente no mid ali, não o mid, né? Mas as plays que a gente deu no mid, mid e sup, foi meio desconectado. E a gente morreu cedo na rota, tomamos um FB muito cedo, depois cometeu mais alguns errinhos ali e o jogo foi desnobalando. E é aquele lance que a gente sempre fala quando joga com esses times mais fortes, né? Começa mal o jogo e comete alguns errinhos, o jogo só vai desnobalando e vai ficando difícil. Eu até acho que a VivoCade segurou bem esse jogo, né? Começamos mal, depois a gente foi tentando equilibrar. E uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo com o jogo lá no late game, a gente sempre tentou manter a vantagem de gold, a diferença de gold e não disparar muito. Então os caras não passaram ali de 1k de gold o jogo inteiro. Tinha uma hora que tava 38 mil pros caras, a gente tava com 37 mil. Então a gente, mesmo perdendo, o time da VivoCade conseguiu responder e continuou farmando e se colocando no jogo, né? Então a gente teve chance, sim, de virar a partida numa luta, em alguma play. Mas aí não rolou, teve mais alguns errinhos no final do jogo também. E os caras fecharam o primeiro jogo. No segundo, aí eu já achei que a Tigres foi um pouquinho mais presente. Eles abriram uma vantagem de gold um pouquinho mais cedo no game. E aí a gente não conseguiu segurar, a nossa comp não escalou o suficiente. E a VivoCade acabou perdendo pra Tigres, tá? É, me surpreendeu um pouco. Eu achei que a VivoCade ia tirar pelo menos um mapa da Tigres. A Tigres não é um bicho papão, não. Eu acho que a única diferença é que esse time da Tigres, ele é um time de AOV que sabe jogar um rock legal. Os caras não dependem dos heróis da AOV. É muito time que a gente viu, e a gente já vai falar da Wantin. Não vamos falar não, e eu já falo pra vocês agora. A Wantin é a farsa, farsa asiática. Os caras são ruins, só ganharam o wildcard com os heróis da AOV. Eles vão vir pra essa fase aqui e vão perder pra todo mundo. Isso aqui vai ser saco de pancadas, a VivoCade vai amassar esses caras, tá? Vai amassar. Mas a Tigres não. A Tigres mostrou um rockzinho de qualidade e eles sabem jogar com os heróis do rock também. Bem legal. Então acho que a Tigres aqui é uma surpresa positiva. Infelizmente não deu pra VivoCade, mas tá tranquilo. Quando a gente vai pegar essa Wantin, a gente vai bater nesses caras até eles pedirem arrego. Vai ser amassos. Terceiro jogo do dia, Taylon contra a G. Aqui não tem nem conversa, né? Esse time da AOV aí, a Taylon, que foi vice-campeã lá na liga da AOV, tomou um espanco pra G do começo ao fim. Não deu nem graça. Dois jogos unilateral. Amassos, amassos, amassos atrás de amassos. Os caras da Taylon entraram pra ser saco de pancada. Do mesmo jeito que foi essa última partida aqui, deu o time da Hero contra o time da HK, o time da Hong Kong. Também um time de AOV que tomou outro espanco. 2x0. Mano, eles tomaram o Perfect Game no segundo jogo. Pô, mas foi uma coisa feia. Mas foi uma coisa feia. Feia demais, assim. Foi um dos amassos, mais amassos que eu já vi na história do jogo. O que acontece? Aqui a gente teve dois times da KPL, né? E aí entra um pouquinho naquele lance do que a gente já consegue perceber nesse primeiro dia. Os times do AOV estão muito abaixo dos times da KPL. E sem os heróis do AOV, tem uma regrinha que só pode pegar um herói do AOV por partida em cada time. Os times do AOV são muito mais fracos. E aí não tem jeito. Parece que eles vão ser o saco de pancadas aqui do Mundial. Não sei se vai ter algum time do AOV muito melhor. Talvez a Tigers é o que seja melhorzinho aí, se dê bem. Mas tirando eles, não sei não, velho. Eu acho que vai dar ruim demais. Esses times são fracos demais. E eu acho que isso vai ser um reflexo. A Vulcate talvez tenha tido um dia meio ruim e entrou nervoso. Tem o lance de estreia, o pessoal não se sente muito confortável. Eu acredito que a Vulcate vai melhorar ao longo do grupo. Só vai sofrer quando cair com a TTG. Aí não tem o que fazer. Aí a gente só aceita, passa para o próximo. Mas acho que dá para ganhar mais Tigers na volta. E dá para ganhar da One Team tranquilo, porque esse time aqui é uma farsa. Farsa. A máscara deles vão cair. E para amanhã, só uma expectativa rápida. A gente vai ter time da Kuai contra SGP. Time da Talon contra a Scars. A Scars vai amassar o time da Talon, tá? Vai amassar. Ah, eu vou apostar na Revery. Se você quiser apostar lá também, usa o cupom MACNARA. MACNARA100 para tu ganhar 100% de bônus de depósito. E eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Eu vou botar uma casa na Scars. Porque a Scars vai amassar esse time da Talon. Se a Oddy tiver 1.3, eu vou ficar milionário. Porque a Scars é muito melhor. Time da Weibo contra a Impunity vai amassar. A Weibo vai amassar a Impunity. Meu Deus do céu. Se a Impunity vai ser amassado, não está escrito. E TTG contra a One. Meu Deus do céu. Esse jogo aqui vai ser para rasgar no meio ao One e cair a máscara deles. Porém, vai ser um dia bom de Mundial. Não tem time brasileiro. Mas tem o time da Weibo e TTG, que são os dois favoritos, né? Que todo mundo quer ver. Então amanhã não tem brasileiros, mas tem dois times muito god de assistir. E a gente vai ver aí como é que está o nível desses caras também. Fora que tem outros jogos interessantes também. Fechou? Essas são as expectativas para o dia de amanhã. Deixa o like para fortalecer. Se você discorda de alguma coisa, manda aí embaixo também. Não tem problema. Mas a sua opinião não importa. Brincadeira, claro que importa sim. Deixa nos comentários para fortalecer. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.